Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, hoje eu vou tá fazendo aqui um review do boneco Shock Squash Que é da série Ben 10 Omniverse Certo? Eu vou mostrar aqui a miniatura dele Não sei se vocês vão tá conseguindo ver por causa da embalagem Mas eu vou mostrar mais pra frente do vídeo Então eu vou abrir aqui o Shock Squash e eu já volto, tá? Pronto galera, eu tirei aqui o Shock Squash Então eu vou destacar aqui a minifiguradora dele Que vai no Omnitrix Challenge, como diz aqui Tá aqui, olha, a figura dele eu acho que é... É, tá tudo... Pensei que tinha uma diferença, mas não tem nada Tá igualzinho o brinquedo Eu vou dar... Não sei se eu vou conseguir dar um zoom bom pra vocês verem a figura Acho que não tá pegando aqui Eu vou dar uma aproximada assim Tá, não tem nada diferente na figura É uma minifigura normal Certo? Eu vou tirar o Shock Squash aqui atrás dele Eu vou tirar o Shock Squash da cartela dele É bem... 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 Bem leve Não é uma figura pesada assim Certo? Ó, eu vou mostrar aqui Tá aqui, ó Bem, bem da hora O Shock Squash, ó Bem... Ele tem uma pintura bem... Bem... Bem feita Eu achei Do meu ponto de vista Eu achei que ele tem uma pintura bem feita Olha Aqui não tem nenhum errinho Certo? Porque nos outros brinquedos do Ben 10 Eu já... Já tive algumas seguras que tinham uns errinhos na pintura Certo? Só que parece que esse brinquedo aqui Ele não tem nenhum erro na pintura A cara dele, ó Bem... Bem feita a pintura Eu achei Que é bem feita a pintura Olha aqui os dentes dele Bem... Bem feitos assim Bem pintados Aqui na mão dele, olha Tem um detal... Opa Aqui, ó Tem um detalhe das unhas Bem legal também Aqui também as pinturas É... O amarelo aqui Aqui a marquinha do brinquedo Eu não sei muito bem pra que que serve isso daí Agora aqui no pé dele Também, ó Bem feita a pintura Não tem nada assim Opa Ah, mas... Tudo bem Acho que nem dá pra perceber Aqui no... Como é que fala? Aqui na cintura dele Onde se localiza aqui o Omnitrix Certo? Ó, não gira Não gira a cintura dele Aqui também, ó Bem pintado Bem... Bem bacana Bem legal É... O Shock Squash É... Ele é articulado aqui Nos braços No cotovelo Nas pernas No joelho E... É só Ele não tem mais nenhuma articulação Aqui na cabeça Nem mexe Tá? É... Se vocês já assistiram aí Um... Especial assim Do cartoon Que é o Ben 10 E o Mutante Rex Heróis Unidos É... O Shock Squash Ele aparece Só que ele aparece Com um visual totalmente diferente Desse daqui Certo? É... Totalmente mesmo O Shock Squash Do... Heróis Unidos Era... Acho que ele era Gordo, assim Ele era branco Não amarelo Tá? É... Aqui são os detalhes Do... Do pelo dele, ó Bem... Bem legal É... Então, como eu tava falando É... Ele é bem diferente O Shock Squash Do Omniverse Com do... É... Praticamente O Ultimate Alien Certo? É... Isso daí E se eu não me engano Bem bacana Agora eu vou mostrar Mais uma vez O Shock Squash Vou dar uns zooms Aí Certo? Então Fiquem aí Com a imagem Do Shock Squash Tchau Bom, é isso daí Galera Esse daqui Foi o review Do Shock Squash É... Se vocês gostaram Por favor Clique em gostei Aqui embaixo Pra ajudar aí Na divulgação Do canal É... Comenta Se tá bom Se tá ruim Se não É... Os parceiros Do canal Vão estar Aqui embaixo Na descrição Certo? E é isso daí Galera E até o próximo vídeo